Oi galerinha do Gui Stories, aqui é o Guilherme e eu estou aqui com a minha irmã Jete E hoje a gente está iniciando uma nova série que é Construindo Brinquedos Simples e Divertidos Simples e Divertidos Exatamente, Jete E a gente, nesse episódio 1, a gente vai mostrar alguns dos brinquedos que a gente vai fazer agora, tá? Bora fazer? Bora fazer Aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, siga nossas redes sociais É isso aqui que a gente vai fazer, que legal Primeiro é isso daqui, esses trocinhos Dá para ver, dá para manusear, esticar, eu vou fazer o meu, que vai ser vermelho Vai precisar de, sabe, essa parte aqui você vai precisar de ajuda de motor Pega lá uma garrafa, pode ser qualquer tamanho de garrafa Cortar aqui, botar o bolão do tamanho que você quiser, botar aqui Você vai também precisar de caneta permanente ou caneta normal para fazer o rostinho E farinha de trigo E farinha de trigo Agora a gente vai, isso daqui a gente vai usar para botar a farinha de trigo, gente Você pode botar a quantidade de farinha de trigo que você quiser, a quantidade que você quiser, tá, gente? Eu vou botar duas congelas aqui Agora eu botei uma aí Vou batendo para entrar lá dentro Vou botar a segunda Eu vou botar a caneta aqui, só para enfiar lá para dentro, gente Que não está querendo ir Tá boa Olha, gente, já dei o nó Ah, que coisa boa É muito relaxante, gente Recomendo vocês fazerem Manda apertar Fica muito gostoso Aham Olha, é lindo, né? Olha que coisa boa Gente, agora eu vou fazer o rostinho Hum, vamos ver que é muito Me dei o meu rostinho Tá Eu já tive uma ideia Legal, hein Tem uns dois dentinhos de fora e tá usando óculos que nem eu O Dudu tá muito gostoso Eu já também gostei Bora fazer o próximo? Então, vamos lá Agora a gente vai fazer um spinner Se você conhece o spinner, bota aí nos comentários Eu conheço E, olha o da Jade que legal Olha, como é que ficou Vai, rosa, Jade Ele gira, funciona de verdade, gente Olha que coisa A GV tem uma mãozinha pequenininha, conhece? Dá uma gravadinha E a gente vai precisar dos seguintes materiais Quatro tampinhas Se você quiser pode usar quatro dessas garrafas pet, sabe? Se você quiser Eu usei uma tampinha diferente Uma tampinha de água oxigenada Para fazer o meio E também E furei ela aqui com uma tesoura Pode ser tesoura Ou esse daqui, ó Esse ferrinho quente aqui Tu pode usar Também Pode usar se você quiser Mas precisa de uma ajuda de um adulto Também Tem que precisar de cola Tem que pegar a tampinha Botar uma cola aqui Apertar, encaixar Muito bem, Jade Pegar a cola E também Encaixar Apertar E vamos precisar desse palito Tipirulito Ou canudo E que tem que ser esse furinho Que vocês estão vendo Dentro dele E a gente usou o típico O litro Porque a gente achou melhor Porque ele é mais durinho Assim A gente retirou um pedaço Também Que vamos precisar E também De clipe de papel E agora vamos usar a calquete Pronto Gente Vamos só Puxar E esperar Agora que passou o clipinho Vamos pegar o pedaço de palito E enfiar aqui Como o meu ficou bem firme O meu ficou bem firme aqui E se o seu não ficou firme Você pode passar a cola quente Embaixo E dentro Tá? Eu também É o da Jade O da Jade não ficou firme E teve que passar a cola quente Mas já o meu não E agora vamos usar a parte final Que é o clipe Vamos ter que abrir aqui Vamos ter que abrir todo ele Deixando ele bem retinho Gente Retinho 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 E também Gente Tem o outro Tem mais um pra fazer Mais um Não fala Jade A gente tá louca pra falar Não, não, não É surpresa 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 Vamos lá Vamos lá Ficou Ficou que nem o meu 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 É Olha Gostei Muito criativo Gostei Essas coisas que a gente tá fazendo aqui Isso daqui são simples, rápido e prático Ficou muito legal Pra gente se divertir bastante É meio que um passatempo E também tem um outro assunto É o outro Bom, bora fazer esse Ó Gente, vamos fazer agora Um outro brinquedo bem legal Mostra aí, Jade Olha Ela desenhou E tem o recipiente atrás aqui, ó Que é uma parte da garrafa Uma parte de cima da garrafa, gente E daí O buraco da boca Que quando a bolinha Pra a bolinha Cair aqui dentro Depois a gente só abre a tampinha E tira a bolinha Entendeu? E a Jade vai brincar Agora Vamos botar uma bolinha pra Jade Fazendo o desafio Vai Jade Leva a bolinha até a boca Pra Borboleta comer Pra Borboleta comer O nectarzinho Que é a bolinha O nectar da flor Vai, vai Jade Vai, vai, vai Quase, Jade Passou perto Vai, vai, vai Boa gente Boa gente A gente enrosca E tira a bolinha da gente de dentro Depois é só rebotar O material vai ser Uma caixa de sapato Garrafa pet de 500 ou 600 ml Bolinhas A gente pegou a bolinha de gude Cola normal e cola quente Eu fiquei com a tampa Da caixa de sapato E a Jade ficou com a caixa E outra coisa que a gente vai precisar é De um desenho bem bonito Eu fiz o desenho da Rex Do filme Jurassic Road Sim Com um furo Gente E um furo na caixa também Olha Na caixa também Tem o furo E Eu Trago a bolinha de gude Gude É Agora vamos passar a cola Pra ela grudar Certo? Pra agora O adesivo Que é O papel Grudar que nem um adesivo Porque papel não gruda como adesivo sem cola Gente Isso é óbvio Conseguiu? Consegui? 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 A Hex está ajudando a deixar no seu lugar e agora vamos virar ao contrário, cortar a parte de cima da garrafa. E cortar. Eu vou cortar agora aqui num passe de mágica. Legal, né? Agora, vamos passar. Ah, e para cortar, precisa de ajuda de um adulto. E agora irei passar a cola quente. Eu vou tomar muito cuidado quando eu me queimar, porque isso é quente. Eu já me queimei com cola quente. Num outro trabalho. Dói muito, então tome cuidado para não se queimar. Olha, gente. Olha o meu. Ficou. Terminei. Coladinho. Atrás. Ficou um recipiente para quando as bolas caírem. E agora a gente vai fazer uma competição para ver quem acerta a bolinha primeiro. E E isso. Acomenda. Vou tomar coragem. Vai esperar. E aí? Vpara, pede só as bolas caírem. Monta. , não é? E, o que as bolas caírem. O besta, essa piucura. Eu só vou parar, esse link só vai acabar quando eu conseguir. Finalmente! Muito legal esse vídeo, gente! Adorei! Esse vídeo foi muito bom! Esse aqui... A ponta aí é atacar! E aí, gostou desse vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, compartilhe, siga nossas redes sociais, e se você gosta de vídeos como esse, fala aí, manda vídeo para a gente aí nas nossas redes sociais, tá bom, gente? Manda vídeo aí e no final do vídeo a gente vai citar o seu nome. Sim! E assim como a Dalva que nos mandou esses vídeos para a gente fazer esses brinquedos aqui, como a gente fez hoje, né gente? Um beijo para você, Dal! Um beijo para você, Dal! Abraço, abraço para você! E até a próxima história! Tchau! 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 Tchau!